Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha sabedoria. 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 e diferenciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelas viagens. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado porque tudo que eu faço dá certo. Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo. Obrigado por dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que praticam hoje. Obrigado por eu ser essa pessoa que praticam o bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por eu ser essa pessoa. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por você. Obrigado por essa casa. Obrigado por que tudo o que eu faço dá certo. Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela sua paz. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por que tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por eu ser uma pessoa de sucesso. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por eu sempre superar qualquer coisa. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelas viagens. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado porque tudo que eu faço dá certo. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. 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 Obrigado pela inteligência. exatamente o que eu quero. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por que tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha atitude positiva. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha atitude positiva. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado pela minha atitude positiva. Obrigado por tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por você. Obrigado por você. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratico bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por você. Obrigado por que tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por eu ser essa pessoa. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por eu ser uma pessoa de sucesso. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelas viagens. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por você. Obrigado por essa casa. Obrigado porque tudo que eu faço dá certo. Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistarem tudo o que eu quero. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por que tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por derivative. Obrigado pelaela. Obrigado por esta energia boa que eu tenho. Obrigado pela minha vida. melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. obrigado por tudo. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelas viagens. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratico o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado por tudo que eu faço dá certo. Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado pelo meu corpo, obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos, obrigado pelo meu corpo, obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida, obrigado pela minha calma, obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo, obrigado pela minha saúde, obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família, obrigado pelo meu dinheiro, obrigado pela minha sabedoria, obrigado pelas experiências novas, obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente, obrigado pela minha inteligência, obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar, obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências, obrigado pela minha motivação, obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada, obrigado pela minha persistência, obrigado pelas viagens, obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos, obrigado por eu saber exatamente o que eu quero, obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo, obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida, obrigado por toda essa prosperidade na minha vida, obrigado pelo cheirinho de café pela manhã, obrigado por essa cama tão confortável, obrigado por eu saber apreciar o momento presente, obrigado por eu nunca deixar nada para depois, obrigado pela minha família, obrigada por eu ser aquela pessoa que faz, obrigado por eu ser aquela pessoa que faz, obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou, obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser, obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias, obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida, obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida, obrigado por você, obrigado por você, obrigado por você, obrigado por eu ser essa pessoa que pratico o bem e o amor, obrigado pela minha paciência, obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem, obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem, obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem, obrigado porque tudo sempre dá certo para mim, Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha vida. 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 paciência, obrigado pela minha vida, obrigado por essa cama tão confortável, obrigado por todas as oportunidades, obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo, obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero, obrigado por todas as coisas boas, obrigado por toda essa paz na minha vida, obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente, obrigado por todas as coisas boas, obrigado pela minha atitude positiva para a vida, obrigado por eu ser essa pessoa boa, obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem, obrigado pela minha disciplina, obrigado por eu ser tão feliz assim, obrigado por toda essa prosperidade na minha vida, obrigado pelo perfume do sabonete no banho, obrigado pela minha cicatrização rápida, obrigado pela minha minha família, obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser, obrigado por que tudo sempre dá certo para mim, obrigado por mais esse dia, obrigado por aprender tudo tão fácil, obrigado pelo cheirinho de café pela manhã, obrigado pelo cheirinho de café pela manhã, obrigado por eu ser aquela pessoa que faz, obrigado por eu ser essa pessoa generosa, obrigado pela minha noite de sono tranquila, obrigado por eu ser uma pessoa tranquila, obrigado por eu ser uma pessoa de ação, obrigado por eu ser uma pessoa de ação, obrigado por essa energia boa que eu tenho, obrigado por eu ser uma pessoa de ação, 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 obrigado por essa energia boa que eu tenho, obrigado por eu ser uma pessoa de ação, 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 obrigado Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelas viagens. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratico o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado por essa casa. Obrigado porque tudo que eu faço dá certo. Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo Obrigado pela minha saúde Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família Obrigado pelo meu dinheiro Obrigado pela minha sabedoria Obrigado pelas experiências novas Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente Obrigado pela minha inteligência Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências Obrigado pela minha motivação Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada Obrigado pela minha persistência Obrigado pelas viagens Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida Obrigado por toda essa prosperidade Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã Obrigado por essa cama tão confortável Obrigado por eu saber apreciar o momento presente Obrigado por eu nunca deixar nada para depois Obrigado pela minha família Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza Mesmo nas coisas mais simples da vida Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor Obrigado pela minha paciência Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim Obrigado por essa energia boa que eu tenho Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado pela minha atitude positiva. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha máquina. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado pela minha vida. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Eu sou eu, meu Deus. Amém. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelas viagens. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado por que tudo o que eu faço dá certo. Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo. Dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratico o bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por eu ser essa pessoa que também. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante Obrigado por aprender tudo tão fácil Obrigado por esse sistema imunológico imbatível Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes Obrigado pelo perfume do sabonete no banho Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem Obrigado por esse dia maravilhoso Obrigado por eu ser essa pessoa generosa Obrigado por toda essa paz na minha vida Obrigado pela minha atitude positiva para a vida Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente Obrigado pela minha saúde Obrigado por essa casa Obrigado por eu ser uma pessoa de ação Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade Obrigado por eu ser uma pessoa de ação Obrigado por merecer tudo de melhor na vida Obrigado por minha vida Obrigado pela minha cicatrização rápida Obrigado pela minha cicatrização rápida Obrigado pela minha inteligência Obrigado pela minha inteligência Obrigado por eu ser essa pessoa boa Obrigado pela minha disciplina Obrigado pela minha paciência Obrigado pela minha vida Obrigado por essa cama tão confortável Obrigado por todas as oportunidades Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos Obrigado por esse dia maravilhoso Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero Obrigado por todas as coisas boas Obrigado por toda essa paz na minha vida Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente Obrigado por todas as coisas boas Obrigado pela minha atitude positiva para a vida Obrigado por eu ser essa pessoa boa Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem Obrigado pela minha disciplina Obrigado por eu ser tão feliz assim Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida Obrigado pelo perfume do sabonete no banho Obrigado pela minha cicatrização rápida Obrigado pela minha família Obrigado pela minha família Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado pelas viagens. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratico bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratico bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratico o bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por você. Obrigado por que tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu ser uma pessoa. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelos meus objetivos. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado porque tudo que eu faço dá certo. Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratico bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por toda essa paz. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por todos os dias. Obrigado por tudo, dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelas viagens. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado porque tudo o que eu faço dá certo. Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por você. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por eu ser essa pessoa que faz. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha atitude. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida Obrigado pela minha família Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim Obrigado por mais esse dia Obrigado por aprender tudo tão fácil Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz Obrigado por eu ser essa pessoa generosa Obrigado pela minha noite de sono tranquila Obrigado por eu ser uma pessoa de ação Obrigado por essa energia boa que eu tenho Obrigado por merecer tudo de melhor na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso Obrigado por eu ser uma pessoa de sucesso Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser Obrigado por eu ser experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado porque tudo o que eu faço dá certo. Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratico bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado por eu ser essa pessoas que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pela minha atitude. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado pela minha vida. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelos meus objetivos também. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelas viagens. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado por que tudo o que eu faço dá certo. Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado pela minha vida. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratico o bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por que tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado pela minha vida. Obrigado por que tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelos meus objetivos todos os dias. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. 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 Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelas viagens Obrigado pela minha calma Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor Obrigado por essa casa Obrigado porque tudo o que eu faço dá certo Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição Obrigado pelo meu corpo Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos Obrigado pelo meu corpo Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida Obrigado pela minha calma Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo Obrigado pela minha saúde Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família Obrigado pelo meu dinheiro Obrigado pela minha sabedoria Obrigado pelas experiências novas Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente Obrigado pela minha inteligência Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar Obrigado por tudo o tempo todo Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências Obrigado pela minha motivação Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada Obrigado pela minha persistência Obrigado pelas viagens Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo Obrigado por todos os meus objetivos Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã Obrigado por essa cama tão confortável Obrigado por eu saber apreciar o momento presente Obrigado por eu nunca deixar nada para depois Obrigado pela minha família Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz Obrigado por me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza Obrigado por você mesmo nas coisas mais simples da vida Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor Obrigado pela minha paciência Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim Obrigado por essa energia boa que eu tenho Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por todas as coisas boas. 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 assim, obrigado por toda essa prosperidade na minha vida, obrigado pelo perfume do sabonete no banho, obrigado pela minha cicatrização rápida, obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser, obrigado porque tudo sempre dá certo para mim, obrigado por mais esse dia, obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã, obrigado por eu ser aquela pessoa que faz, obrigado por eu ser essa pessoa generosa, obrigado pela minha noite de sono tranquila, obrigado por eu ser uma pessoa de ação, obrigado por essa energia boa que eu tenho, obrigado por merecer tudo de melhor na vida, obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso, obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida, obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida, obrigado pelas experiências novas, obrigado pela minha motivação, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais esse dia, obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família, obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo, obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente, obrigado por eu saber exatamente o que eu quero, obrigado pelo meu dinheiro, 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 obrigado Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelas viagens. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por você. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pela minha atitude. Obrigado pela minha atitude. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por você também. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por eu superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado por todas as coisas. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelas viagens. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado porque tudo o que eu faço dá certo. Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratico o bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pela minha atitude. Obrigado pela minha atitude. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por que tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por eu ser uma pessoa de sucesso. Obrigado pela minha vida. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por você. Obrigado porque tudo que eu faço dá certo. Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todos os meus objetivos. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas boas. as coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado por eu ser essa pessoas que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por que tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda a minha vida. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelos meus objetivos. Obrigado pelos meus objetivos. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pela minha experiência. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelos meus exames. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por eu ser uma pessoa que sabe. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. E aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa. Obrigado. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelas viagens. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratico o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado por que tudo o que eu faço dá certo. Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser uma pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado pela minha vida. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por você. Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratico bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as pessoas que eu amo. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por que tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por eu ter essa pessoa que também me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelas viagens. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado pela minha inovação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelos meus exames. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por que tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelas viagens. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por eu ser essa pessoa que eu tenho. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por eu ser essa pessoa que eu amo. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado porque tudo que eu faço dá certo. Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por eu ser essa pessoa que eu tenho. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por que tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por essa casa. Obrigado por essa casa. Obrigado porque tudo o que eu faço dá certo. Obrigado por eu sempre acordar com muita disposição. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por eu ser essa pessoa que eu tenho. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoas que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por..." Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por que tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por mim. Obrigado por todos os bons relacionamentos na vida. Obrigado por eu ser uma pessoa de muito feliz. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na vida. Obrigado por me fazer o que eu quiser. Obrigado por eu ser uma pessoa de misericórdia. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na vida. Obrigado pelas experiências novas, obrigado pela minha motivação, obrigado por mais esse dia, obrigado por poder proporcionar tudo isso para minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo, obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente, obrigado por eu saber exatamente o que eu quero, obrigado pelo meu dinheiro, obrigado por eu nunca deixar nada para depois, obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade, obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem, obrigado por todas as oportunidades, obrigado pela minha sabedoria, obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias, obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou, obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências, obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes, obrigado pela minha vida, obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida, obrigado por eu saber apreciar o momento presente, obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos, obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. obrigado por esse sistema imunológico imbatível, obrigado por esse sistema imunológico imbatível, obrigado pelas viagens, obrigado pela minha calma, obrigado por eu ser essa pessoa que que eu pratico bem e o amor, obrigado por essa casa, obrigado por essa casa, obrigado por que tudo o que eu faço dá certo, obrigado por eu sempre acordar com muita disposição, obrigado pelo meu corpo, obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos, obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos, obrigado pelo meu corpo, obrigado pelo meu corpo, obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida, obrigado pela minha calma, obrigado pela minha calma, obrigado pela minha calma, obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo, obrigado pela minha calma, obrigado pela minha calma, obrigado pela minha calma, obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo, Obrigado pelo meu dinheiro, obrigado pela minha sabedoria, obrigado pelas experiências novas, obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente, obrigado pela minha inteligência, obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar, obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências, obrigado pela minha motivação, obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada, obrigado pela minha persistência, obrigado pelas viagens, obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos, obrigado por eu saber exatamente o que eu quero, obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo, obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida, obrigado por toda essa prosperidade na minha vida, obrigado pelo cheirinho de café pela manhã, obrigado por essa cama tão confortável, obrigado por eu saber apreciar o momento presente, obrigado por eu nunca deixar nada para depois, obrigado pela minha família, obrigado pela minha família, obrigado por eu ser aquela pessoa que faz, obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou, obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser, obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos todos os dias, obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida, obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida, obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo, obrigado por eu ser essa pessoa que pratico o bem e o amor, obrigado pela minha paciência, obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem, obrigado por que tudo sempre dá certo para mim, obrigado por essa energia boa que eu tenho, obrigado pela minha persistência, obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante, obrigado por eu ser essa pessoa tão importante, obrigado por eu ser essa pessoa tão importante, obrigado por eu ser essa pessoa tão fácil, obrigado por eu ser essa pessoa tão fácil, obrigado por esse sistema imunológico imbatível, obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes, Obrigado pelo perfume do sabonete no banho Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem Obrigado por esse dia maravilhoso Obrigado por eu ser essa pessoa generosa Obrigado por toda essa paz na minha vida Obrigado pela minha atitude positiva para a vida Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente Obrigado pela minha saúde Obrigado por essa casa Obrigado por eu ser uma pessoa de ação Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade Obrigado por merecer tudo de melhor na vida Obrigado pela minha cicatrização rápida Obrigado pela minha inteligência Obrigado por eu ser essa pessoa boa Obrigado pela minha disciplina Obrigado pela minha paciência Obrigado pela minha vida Obrigado pela minha vida Obrigado por essa cama tão confortável Obrigado pela minha vida Obrigado por todas as oportunidades Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu sempre conquistar tudo o que eu quero. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu ser. Obrigado por tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por eu ser uma pessoa boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado por você. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por todas as pessoas que sejam bem. Obrigado por todas as pessoas que sejam bem. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu poder trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Obrigado por todas as pessoas que sejam bem. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado por todas as pessoas que sejam bem. Obrigado por todas as pessoas que sejam bem. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pela minha vida. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por esse sistema imunológico imbatível. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser essa pessoa tão querida por todos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por eu ser uma pessoa que só merece coisas boas na vida. Obrigado pela minha calma. Obrigado por eu ser uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Obrigado por eu ser uma pessoa que se sente gratidão o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por poder proporcionar tudo isso para a minha família. Obrigado pelo meu dinheiro. Obrigado pela minha sabedoria. Obrigado por eu ser uma pessoa que se sente gratidão o tempo todo. Obrigado pelas experiências novas. Obrigado por todas essas células que funcionam perfeitamente. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ter pessoas com quem eu sei que eu posso contar. Obrigado por tudo dar sempre não reagente e dentro das referências. Obrigado pela minha motivação. Obrigado por eu ser essa pessoa tão iluminada. Obrigado pela minha persistência. Obrigado pelas viagens. Obrigado por eu sempre alcançar os meus objetivos. Obrigado por eu saber exatamente o que eu quero. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre reconhece o lado bom de tudo. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por eu saber apreciar o momento presente. Obrigado por eu nunca deixar nada para depois. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu me aceitar e me amar assim mesmo como eu sou. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe reconhecer a beleza mesmo nas coisas mais simples da vida. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por eu ser essa pessoa que pratica o bem e o amor. Obrigado pela minha paciência. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha persistência. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado por esse sistema imunológico imunológico imbatível. Obrigado pelos meus exames que estão sempre dentro dos conformes. Obrigado pelos meus exames. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado por eu ser essa pessoa tão interessante. Obrigado por todas as pessoas que eu amo estarem sempre bem. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu me curar tão rápido de tudo. Obrigado por eu ser essa pessoa que sabe aproveitar o momento presente. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por essa casa. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por eu sempre superar qualquer dificuldade. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha inteligência. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado pela minha paciência. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa cama tão confortável. Obrigado por todas as oportunidades. Obrigado por eu ser essa pessoa que gosta de trabalhar nos meus objetivos. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje comigo. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por toda essa paz na minha vida. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado por todas as coisas boas. Obrigado pela minha atitude positiva para a vida. Obrigado por eu ser essa pessoa boa. Obrigado por eu ser essa pessoa que sempre trata todo mundo bem. Obrigado pela minha disciplina. Obrigado por eu ser tão feliz assim. Obrigado por toda essa prosperidade na minha vida. Obrigado pelo perfume do sabonete no banho. Obrigado pela minha cicatrização rápida. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu poder viajar para onde eu quiser. Obrigado porque tudo sempre dá certo para mim. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por aprender tudo tão fácil. Obrigado pelo cheirinho de café pela manhã. Obrigado por eu ser aquela pessoa que faz. Obrigado por eu ser essa pessoa generosa. Obrigado pela minha noite de sono tranquila. Obrigado por eu ser uma pessoa de ação. Obrigado por essa energia boa que eu tenho. Obrigado por merecer tudo de melhor na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso. Obrigado por todos os bons relacionamentos na minha vida. Obrigado por eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. Obrigado por eu ser uma pessoa que eu quero fazer o 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 que eu quero fazer Amém. 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 Amém.